Vai começar agora a primeira rodada da segunda fase da Liga das Estrelas, você não pode perder essa, tamo junto, vem aqui acompanha com a gente aqui agora, vai começar aqui, estamos com o time da S aqui, vamos deixar um like pra cada um deles já, vou passando deixando um like, os caras tão pulando já o mapa, os caras não perdem tempo, vamos começar aqui pela S né, que tá em primeiro colocado, vamos ver a movimentação, estratégia, tática, jogabilidade, início de partida, junto com o time do Caio, tão caindo junto na central, na central, então vamos pra central, então família, vamos pra central, vamos ficar aqui um pouquinho, se começar a trocação, vai pra lá agora, vamos ver, vamos começar um pouquinho com o time da S, que tá em primeiro colocado, vamos ver como eles estão jogando, qual a tática que eles estão utilizando, esse jogo deles, vamos ver como que vai sair os caras aqui galera, já começou a trocação aqui, o Caio tá na, Caio já caiu, o Caio já caiu, o Caio já caiu galera, vamos lá, vamos pra treta, vamos pra treta então, o Caio tá aqui no chão, é o time do Caio, o time de quem? É o Pérez, do Narcótico, o Pérez levou o Caio, o Caio foi pro céu, tá aqui também tá o KVR, tá sem coleta ainda aqui galera, tá com uma UMP e uma P90, a S começou a matar, já S e S começou a matar, é o Ques, já matou, já matou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá ver o Los Gandhi, também Los Gandhi, vamos lá pro Los Gandhi, esse cara daqui tá correndo aqui, vamos lá pro Los Gandhi, o El Ganote já morreu, vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo aqui, El Gato caiu, El Gato derrubou um, vai salvar o El Gato, será que vai salvar? Vai finalizar? Não, derrubou aqui, quem tá derrubando aqui? O Ivoque derrubou, finalizou El Gato e finalizou El Gato, total El Gato e viva o El Gato e joga muito também, será que ele vai... o que El Gato vai fazer, o que El Gato vai fazer? El Gato vai tentar recuar? Vai avançar? É muita trocação, os caras não dá pra receber no gente assiste, é muita trocação, é muita movimentação e os caras vai avançar no El Gato, não vai deixar o El Gato parado não, é como esse partido, a primeira partida o cara tá nervoso, o cara tá concentrado, o cara tá focado, o cara quer ganhar, todo mundo quer ganhar, mas os caras só tem próprio, ele não pode piscar, se piscar, fica com o olho fechado e o outro leva a bala, aqui tá a movimentação do El Gato, vamos ver o El Gato jogando família, vamos ver o El Gato aqui, se o El Gato começar a correr, não vai pra outra treta, a gente quer ver treta, a gente quer ver treta, a gente quer ver trocação, a gente quer ver Kill voando e Kill deitando, só pra lembrar não vale pegar lança-granada, se não vale lança-granada. Vamos sair daqui agora, El Gato tá correndo aqui, El Gato tá correndo, vamos voltar aqui pro time da, que tá trocando aqui, o Aquiles morreu, vamos voltar aqui pro, vamos voltar aqui pra AS, aqui tá o Orochi, vamos ver o Anog, meu Deus do céu, vai ter uma trocação imensa aqui agora, Anog vai encontrar com quem? com o AS, de cara, tá aqui tá o Fidelis, aqui tá o Moreira, vamos ver a jogabilidade dos caras agora, agora aqui galera, os caras tá perto um do outro, tá perto um do outro, aqui tá o Matheus, da Anog, BR, os caras jogam bem, tão atentos, os caras da AS tá querendo chegar por perto aqui, parece que ele sabe a posição dos caras, parece que já, não, tão doido de luta ainda, trocando gelo. A God está muito bem nessa aí, hein. Os caras da AS tá junto com os caras da Nog, dois times fortíssimos, vão se encontrar. Vão se encontrar agora, vamos ver se vai dar treta entre os dois, um dos favoritos também do campeonato, Liga das Estrelas, estão se encontrando agora, será que vai acontecer aqui, galera? Vamos ver aqui agora, vai ser insano se a AS encontrar o time da Nog. Aqui tá o Moreira. Vamos ver, vamos ver a visão da AS agora. Recuados, recuados, desceram pra baixo aqui, o número 3 lá em cima, o Black, se não tomar cuidado, o Black não, o Black e o Prince estão muito perto do time da Nog, pode ter trocação, estão tocando tiro. Vamos ver aqui, o time da... Ah, os caras da AS, estão atrás dele, velho. Os caras da AS, estão atrás da Algide? Estão atrás da Algide, um do lado do outro. Vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar, vamos só trocar. Algide derrubou um, Algide derrubou um. Algide derrubou dois, Algide derrubou dois. Cadê Algide, Algide, cadê Algide? Algide derrubou os três. Bueno, nós vamos ir e... Quase levamos os três. Se ele tivesse de P40, ele ganhava. Algide quem? Estas são os cinco. Um por aqui. Vamos ver o que aconteceu. Que? Falando. Eu o sinto muito, mas não tem profissionalismo, não sabem que vocês seguiram ordens de... Que foi feio? Seguir instruções, não sabem. Também vocês vão descobrir o que vocês estão vendo isso. Aí estamos vendo já, isto que é, partidas personalizadas, vamos ver, onde está. Aí está, o Team B. Chicos, eu sinto muito, mas... Essa gente que não sabe fazer ordens e não sabe seguir instruções, eu lamento muito. Vamos saber qual é o que aconteceu. Aí estamos vendo já os Teams que vão competir. O Team número 2 de Toruk. Este Team é de World of War. E também estamos vendo a Joseph por este outro lado. Ah, é o jogo, mano. Tem cara... Como assim, véi? É a caldo do jogo. É a caldo do jogo, Hunter. Como que tem alguém expectando e narrando de outro país, véi? De onde você vai? Muito fone aí, muito fone aí, muito fone aí. Vamos botar, vamos botar. Que viagem é essa, véi? Que viagem... Mano, tem alguém de outro país narrando esse campeonato. É mole. Mas como que o cara conseguiu entrar na caldo do jogo, mano? Mano, meu amigo, véi. Mas o que é isso? Tá bom, vamos perder o foco, não. Vamos tentar os caras. Vamos tentar aqui, galera. Vamos ignorar, vamos ignorar. Perdão, vamos voltar aqui para Game Over aqui, galera. Eu não sei como esse cara fez isso, não. Vou falar aqui para o patrão. O que é patrão? Tem um cara aqui. O que está acontecendo, patrão? Meu amigo. O que aconteceu aqui? Nunca aconteceu isso, véi? Mas o cara é brabo, hein? É da NASA. Ou seja, tem cara em outro país que deve estar transmitindo... Não, está transmitindo mesmo. Porque ele está expectando, então ele... Vai, não sei como. Opa, começou a... Está miserável. Beleza, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Na SS. Mas tudo bem, não sei como aconteceu isso, não. Mas está bom, vamos ver aqui. A SS. A SS contra a 4K. A 4K, vamos indo na 4K, família. Peço perdão aí. Que aconteceu um imprevisto que eu nunca vi na minha vida aí. Vamos ver a 4K aqui. O Edizão está rushando. O Edizão está aqui, o Edizão está aqui. O Edizão está aqui. O Edizão está aqui. O Edizão levando bala aqui. O Saldanha também está aqui, o Saldanha. Está ali. Quem que está ali? Quem que está ali com os caras ali? A SS. A SS? Ah, é Suicídio Squad versus 4K. O Invoque está no chão. O Invoque está no chão. O Chão está rushando. O Edizão não perdoou. O Edizão derrubou um. Está aqui o Edizão. Derrubou um. Evoke, Tekashi. Finalizado pelo Mito Edizão. E acabou com o time da SS. Foi aniquilada agora. Essa rodada aqui foi insana. Pegaram o time da El Gato e Los Grande. O time do El Gato. E pegaram o time da 4K. E foi totalmente complicado. Então, a 4K está com os quatro membros vivos ainda. e Insanidade Total. Ô, God. Ô, God. Tem um cara aqui na calma. Hã? Não, mas não é ele não. Não é ele não. Já conferi. É na caldo do jogo, velho. É na caldo do jogo. Estava saindo uma narração gringa na caldo do jogo. Nunca vi isso na minha vida. Está vendo? Não. Coisa jamais vista. Mas está bom. Está bom. Estamos juntos, galera. É nóis aí. Insanidade Total. Hackearam. Os caras são muito mitos, irmão. Os caras são muito mitos. Está maluco, velho. Isso é louco. E a galera do chat falando que era o Trux. É, a voz dele, mano. Quase igual. Vamos ver aqui. Estamos índios aqui. Estamos facção. Vamos para a 3. Vamos para a 3. Vamos ver os God agora, família. Os God. Vamos encontrar os God lá embaixo. Vamos ver o time do Price também. Os God está vindo aqui. Estão meio perto. Estão meio perto. Aqui está o coreano. Tem muita gente para ter lá. Muita gente para assistir, família. É muito complicado ver trocação. Os caras estão bem de loot já. Aqui está o Rafael. Aqui está o Aizen. Os caras estão começando a entrosar o time também. Aqui está o STS, o time do Price também. Espera aí. Estão meio próximo aqui. A STS com o time da God. Estão tudo na guarita aqui, galera. Estão tudo na guarita aqui. Estão no mesmo lugar que a God estava. A God estava naquela guarita ali. Subiram. Eu nunca vi isso na minha vida. Vai ter trocação aqui. O time da STS está aqui preparado. Tem um cara que está em carrinho aqui. Deve ser o time da Narcótica ali. Deve ser o time da Narcótica ali. Porque eles andam muito de carro. Deve ser eles que... Pode estar trocando com a 4K, eu acho. A God? Vamos ver. Vamos para a God. Vamos para a God. Vamos ver a visão da God. O Poz que caiu. É o Saldanha. Os caras já sabem que é 4K. Cai não. Não cai não. Não cai. Hum. Quase. Mano. Quase. O Coreano caiu. Finalizou o Coreano. Derrubaram o Coreano aqui. Derrubaram o Poz que finalizaram. Só está vivo aqui agora o Rafael Wins. E o Aizen. Os caras vão enroxar agora. Porque os caras estão em boa posição. Vamos ver a visão agora da 4K. De cima para baixo, família. Os caras pegam os caras ali. Os caras vão franquear aqui por cima. Movimentação. Dois para um lado. Dois para o outro. Vamos franquear o time da God. Eles vão perdoar. Se caiu, eu vou finalizar. Caiu, finaliza. Não vamos para cima não. Porque eles sabem que pode tomar bala de outro squad. Vamos manter. Tem 32 viva. A safe está enorme ainda. Vamos ver os caras da PM aqui. Estão todo mundo aqui também naquela camperadinha de leve. Aqui está o Go. Também tem muitos caras pro A-Play na partida aí. Aquela outra visão que é monstro. Assim, aquela lá é sinistra. Aquela lá você vê tudo. Passa nada. Quem vai travando aí, galera. Baixa um pouco da qualidade aí na transmissão que fica topzera, família. Tamo junto, é nóis. Vamos quebrar o nosso recorde, família. É nóis. Insandado total. Aqui está o time da PM. Vamos ver o time que não viu aqui ainda. Qual o time que não viu ainda? A SS foi eliminada. O time do Kai tem dois viva ainda. A Go está nos quatro viva. Vamos para a Go. Vamos ver o time do Orochi. O time do Orochi está aqui por perto também. A Nog está aqui também. Vamos ver o time da Lívia Louca. Está trocando o time da Lívia Louca. Mataram os dois restantes do time do Kai. Buscaram, buscaram, caçaram, caçaram e acharam. E finalizaram todo mundo do time do Kai. É muito azar. Ainda morreu por um squad de camada. Já morreu, buscaram os que estavam lá. Agora vamos dar safe, vamos dar safe, vamos dar posição. Vamos ver o posicionamento do time da Golpista. Não viu eles ainda, galera. Está todo mundo franqueando, todo mundo esperando o momento certo de atacar. Ninguém vai atacar, ninguém é bobo, ninguém vai atacar. Os caras vão esperar o momento certo de atacar. Então vamos ver aqui agora. Está aqui a Golpista, está aqui. A safe está um pouco longe deles, eles vão ter que avançar. Vamos passar pela God, vamos passar pela 4K. Eles escolhem o caminho que é melhor para eles. Vamos passar pela STS também que está aqui, próximos a eles. Mas estão safe, estão ótimos, bem posicionados. E estão GG aqui. O Price também está aqui, família. O Price. Que viagem foi aquela, velho? Rafael, Rafael, poupou um kill. Rafael, poupou um kill de quem? Não vi aqui. Dá, 4K, 4K. Vamos dos 4K. Aqui está o Price, família. Aqui está o Price. Price rajou, rajou. Nossa. Ótimo, ótimo posicionamento do time do Price aqui. Deixa eu ver se tem alguém olhando as costas aqui. O Fixa está olhando as costas. O Fixa joga muito também. O Fixa. Aqui está o ProPlay. Um outro cara que joga muito. Está olhando as costas do lado de cima. E aqui está o Maxuel na cobertura junto com o Price. Os caras jogam muito. Os caras estão focados. São um time entrosado. Já avistaram o time ali na casa, na biblioteca. O Maxuel está chamando para ter. Vai, 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 vai chamando. Vai chamando que vai ter. Vai chamando. Os golpistas estão metendo o oco de Zé Carrinho. O Edizão foi eliminado por quê? ProPlayer. ProPlayer matou o Edizão de novo. Ok. Deixa eu ver a 4K. O Rafael aqui. O Rafael está pegando o safe por baixo. O Rafael está pegando o safe por baixo. Vai pegar só o safe e segurar a partida. Quanto mais segurar é melhor. Não tenta trocar tiro. Porque trocar tiro que esses caras são insanos. Dois contra quatro é muito complicado. Aqui está o time da PM. Estou trocando o tiro também. Pegaram uma ótima safe. O time da PM aqui. O time da PM aqui. Tem um Fixa que saiu o Saudeia viva ainda. A Nog. A Go está metendo bala no time da Nog. Game Over está rajando muito aqui. Fidelis foi finalizado. Price inimilhou o Saldanha. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. No time do Orochi. Vamos passar. Vamos passar o Orochi. Está metendo muita bala aqui o Orochi. Os caras estão bem posicionados. Quem caiu? O Lucas Cauan caiu. Já foi eliminado. Os caras caem e já finalizam. Os caras da Game Over finalizou. Um time da S. Tem 30 caras vivos. Olha o tamanho da safe. Com 30 caras vivos. Olha o tamanho da safe. Meu amigo. Chegou o rushando. Chegou o rushando pelas costas do Orochi. Não deu tempo. Não deu tempo. Os caras chegam o rushando aqui. Chegou o rushando aqui. É o time da Magnata. Chegou o rushando. O time da S. Pegou pelas costas. E já finalizou o Orochi. Derrubou e finalizou. O Prince vai para cima. Vão ter que descer para safe. Não vai ser fácil descer para safe. O Prince está em apuros. O Prince está em apuros. E agora? Vai ter que jogar muito agora para pegar essa safe. Não é fácil pegar safe aqui. Está aqui o Black. O Nogueira. O Molina. Cadê o Black? O Nogueira. Aqui está o Black. Vai ter que pegar safe. Vai ter que pegar safe. Não está fácil. Não está fácil pegar safe. Já marcaram o Black. O Black está aqui. O Black levou um. Levou o Moreira. O Black levou o Moreira. Vai levar mais um. Vai papar um kill, Black. O Black vai papar um kill. Eliminados. O Black. O Charin também foi eliminado. O Pururu matou o Black. Que estava indo para safe. Agora o tamanho da safe com 21 caras vivos. Trocação insana aqui. O Prince está atirando. Já matou um. O Pembe já matou. Matou Molina. O time da Liva Loco foi eliminado. Família. O time da Liva Loco foi eliminado. E vamos ver quem está vivo aqui. Tem poucos times vivos aqui. O time do Prince está inteiro. O time da Gola tem o Rafael vivo ainda. Tem o time do Price. O Eisen. O Pro Prey matou mais um da Gola. Segurar é importante nesse momento aqui. Segurar é muito importante. Muitos times foram eliminados. Só tem o Jordan da Gola. Game Over vivo. Não sei se vai durar muito tempo. O time da PM está inteiro ainda. Está bem posicionado perto da safe. A safe é uma rocha ali, se eu não me engano. Meu amigo, a trocação está insana aqui. Os caras jogam muito, mano. Não dá tempo de ver muita trocação, galera. É muita movimentação aqui. Vamos ver o time da PM aqui. que estão pegando a melhor safe do jogo. O time da PM. O Jordan foi eliminado. O último player da Gamer foi eliminado pelo time da Golpista. Trocação insana, trocação insana. Vamos ver a trocação insana. Trocação insana que manda um gelo aqui. O Sky. O Sky eliminar. O Price levou. O Price matou o Rafael. Trocação. A safe está fechando. O Watson matou mais um. Morreu o Watson. PM matou o Kururu. Aqui está o Kronos. Vai levar mais um. Levou. Levou um. Fix eliminado. O Price caiu. Espera aí. Só tem o Destino e o Kronos vivo. Os quatro da PM. Os quatro vivos da PM. Não vai ser fácil esses dois. Dois contra quatro. Não vai ser fácil. Os caras estão em quatro. Bem posicionados. A melhor parte da safe ali. Vamos rasgar o gelo. Tem muito gelo. Derrubou. E o time da PM levou a primeira partida do Liga das Estrelas. Foi insanidade total. Foi bala para todo lado. O time da Godic pegou em quarto. Colocado ainda. Segurou bem a safe. O time do Price. Da STS pegou a terceira posição. O time da Golpista pegou em segunda. E o time da PM pegou em primeiro. Está show. Está show. Mano. É muita gente viva na última safe. É muita jogação. É muita jogação. Tirar o print aqui. Salvar para abrir a próxima sala e começar a segunda partida. É nóis. Hunter. Oi. Olha o privado do Discord. Ok. aqui. Aqui. Meu amigo. Que partida foi essa, família? Que partida foi essa? Deixa eu cortar aqui. Você tem o pin também, né, Shazam? Aham. É uma segurança. Se chama isso aqui, segurança. Salvar como? Fase 2. Espera aí, família. Beleza. Vai começar a segunda partida já em um minuto, família. Só vou tirar o print aqui das duas salas. Para deixar de reserva, né? É bom não prevenir o imprevisto. Ainda estou grilado com esse gringo narrando o bagulho. Só tem que mutar. Ó. Não, eu mutei, eu mutei. Tá maluco. Da onde veio isso? Tinha um gringo narrando. Eu tentando descobrir. Eu falei, eu discorde. Eu falei, ué, não tem ninguém. Não tem nada aberto no PC. Eu falei, da onde está vindo esse gringo? Ômega, vamos aí. Vamos ver o que o... Não tem nada aberto no PC. Em Details... Eu digo, é que tem久 lá... E esse gringo... E aí... É que tem maisär... Obrigado.